Você me bateu naquela festa, não vi a polícia pra chama Sentei que tava tudo acabado, o meu rosto machucado, não parava de gritar Atrevida quebrei uma banca, aí vem um chato me insultar Olha ele, olha, nós espanta, quase ninguém me levanta, mas como ele for dançar Venha para cá, deixa tudo pra lá, venha para cá que eu vou te balançar Venha para cá, sei que tu vai gostar, venha para cá, deixa eu te ensinar Venha para cá, deixa tudo pra lá, venha para cá que eu vou te balançar Venha para cá, sei que tu vai gostar, venha para cá, deixa eu te ensinar Você me bateu naquela festa, não vi a polícia pra chama Sentei que tava tudo acabado, o meu rosto machucado, não parava de gritar Atrevida quebrei uma banca, aí vem um chato me insultar Olha ele, olha, nós espanta, quase ninguém me levanta, mas como ele for dançar Venha para cá, deixa tudo pra lá, venha para cá que eu vou te balançar Venha para cá, sei que tu vai gostar, venha para cá, deixa eu te ensinar Venha para cá, deixa tudo pra lá, venha para cá que eu vou te balançar Venha para cá, sei que tu vai gostar Venha para cá, deixa eu te ensinar Venha para cá, deixa tudo pra lá, venha para cá que eu vou te balançar Venha para cá, sei que tu vai gostar Venha para cá, deixa eu te ensinar Venha para cá, deixa tudo pra lá, venha para cá que eu vou te balançar Venha para cá, sei que tu vai gostar Venha para cá, deixa eu te ensinar Venha para cá, deixa eu te ensinar Venha para cá, deixa eu te ensinar Venha para cá, deixa eu te balançar Mas não demorou muito tempo, a Jéssica chegou Confesso que eu tinha medo dela não jogar Pedia sempre ir lá em casa pro pai me olhar Se eu falasse um pouco mais, os dois iam me roubar Não podia ficar no fiado que ia me cobrar Vocês falam muito palavrão, mas que vida cruel Mas não tem ninguém perfeito, pobre do sué Vocês falam muito palavrão, mas que vida cruel Mas não tem ninguém perfeito, pobre do sué Diga seu eu porque a gente brinca tanto assim Se você joga baralho, mas perde pra mim Da última vez que brincamos, tu me esculhamos Mas não demorou muito tempo, a Jéssica chegou Confesso que eu tinha medo dela não jogar Pedia sempre ir lá em casa pro pai me olhar Se eu falasse um pouco mais, os dois iam me roubar Não podia ficar no fiado que iam me cobrar Vocês falam muito palavrão, mas que vida cruel Mas não tem ninguém perfeito, pobre do sué Vocês falam muito palavrão, mas que vida cruel Mas não tem ninguém perfeito, pobre do sué E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô louca pra sonhar com muita fé Doidinha pra fazer o que eu puder Eu gosto de ver a família unida Pai, mãe e meus irmãos Na hora que eu chego no sertão Dou um jeito de sair com meus irmãos E quando a família sai de casa O pai bota com o pacão Bota pra eu sofrer, bota pra eu chorar Se a família sai de casa Ele bota pra pegar Bota pra eu sofrer, bota pra eu chorar Conversar com essa besteira até o dia clarear Eu deixo, ele fuma no cigarro Encosta o remédio na colher Joga o queijo e fica tudo enrolado Dou um chuto apoiado do jeitinho que ele quer Bota pra eu sofrer, bota pra eu chorar Se a família sai de casa Ele bota pra pegar Bota pra eu sofrer, bota pra eu chorar Conversar com essa besteira até o dia clarear Tô louca pra sonhar com muita fé Doidinha pra fazer o que eu puder Eu gosto de ver a família unida Pai, mãe e meus irmãos Na hora que eu chego no sertão Dou um jeito de sair com meus irmãos E quando a família sai de casa O pai bota com o pacão Bota pra eu sofrer, bota pra eu chorar Se a família sai de casa Ele bota pra pegar Bota pra eu sofrer, bota pra eu chorar Conversar com essa besteira até o dia clarear Eu deixo, ele fuma no cigarro Encosta o remédio na colher Jogando queijo e fica tudo enrolado Dou um chuto apoiado do jeitinho que ele quer Bota pra eu sofrer, bota pra eu chorar Se a família sai de casa Ele bota pra pegar Bota pra eu sofrer, bota pra eu chorar Conversar com essa besteira até o dia clarear Bota pra eu sofrer, bota pra eu chorar Se a família sai de casa Ele bota pra pegar Bota pra eu sofrer, bota pra eu chorar Conversar com essa besteira até o dia clarear Bota pra eu sofrer, bota pra eu chorar Se a família sai de casa Ele bota pra pegar Bota pra eu sofrer, bota pra eu chorar Conversar com essa besteira até o dia clarear Vou aqui e quero ver quem não bagunça mais Não dei motivo, não dei motivo, não dei motivo pra você bagunçar assim Penicinho Não acredito que não tenho paz Só tenho dor na coluna, a faxina sempre cansa demais Vida cruel, vida cruel Tô acabada, não bagunça o que eu fiz, não Senão eu paro e faço mais, não Tô acabada, não bagunça o que eu fiz, não Não eu paro e faço mais, não Vou aqui e quero ver quem não bagunça mais Não dei motivo, não dei motivo, não dei motivo pra você bagunçar Eu vou aqui e quero ver quem não bagunça mais Não dei motivo, não dei motivo, não dei motivo pra você bagunçar assim Não acredito que não tenho paz Só tenho dor na coluna A faxina sempre cansa demais Vida cruel, vida cruel Tô acabada, não bagunça o que eu fiz, não Senão eu paro e faço mais, não Tô acabada, não bagunça o que eu fiz, não Senão eu paro e faço mais, não Vou aqui e quero ver quem não bagunça mais Não dei motivo, não dei motivo, não dei motivo pra você bagunçar Eu vou aqui e quero ver quem não bagunça mais Não dei motivo, não dei motivo pra você bagunçar Vou aqui e quero ver quem não bagunça mais Não dei motivo, não dei motivo pra você bagunçar Eu vou aqui e quero ver quem não bagunça mais Não dei motivo, não deu motivo pra você bagunçar Eu vou aqui e quero ver quem não bagunça mais Não dei motivo Tava montando num camelo Eu vi um bode passeando no terreiro Porco perfeito tá na hora, quero te fritar Olho pro lado, não me engano Tem uma vaca pendurada me beijando Tento fugir, mas ela corre para me pegar Mas nem na hora que eu ia me esconder Me veio um gato pra me arranhar E a saída é um rato aparecer Pra me poder disfarçar Um gato procurando o seu rato Um peixe tomou um monte de sabonete Tomate procurando seu alface Solvete deixa minha boca verde Ninguém viu esse gato me molder Ninguém teve a coragem de fazer nada Meu corpo começou a sentir dor Confesso que eu estou toda arranhada Mas nem na hora que eu ia me esconder Me veio um gato pra me arranhar E a saída é um rato aparecer Pra me poder disfarçar Um gato procurando o seu rato Um peixe tomou um monte de sabonete Tomate procurando seu alface Solvete deixa minha boca verde Ninguém viu esse gato me molder Ninguém teve a coragem de fazer nada Meu corpo começou a sentir dor Confesso que eu estou toda arranhada Um gato procurando o seu rato Um gato procurando o seu rato Um peixe tomou um monte de sabonete Tomate procurando seu alface Solvete deixa minha boca verde Ninguém viu esse gato me molder Ninguém teve a coragem de fazer nada Meu corpo começou a sentir dor Confesso que eu estou toda arranhada Gigi Anito pega A inconfudível Quando pegar o que quer Quando me deixar pra lá Será que vai me abandonar? Será que vai? Não sei Já briguei com meus irmãos Você só deu ilusão Fazer o que? Se você quer Mas ninguém viu Mas meu sentimento tem que valer Mereço que chore sempre por mim Toda manhã Quero ser mais forte Mas sou ninguém Só comendo de jeito E nas suas mãos Eu quero não Gigi Anito pega A inconfudível A inconfudível Quando pegar o que quer Quando me deixar pra lá Será que vai me abandonar? Será que vai? Será que vai? Não sei Já briguei com meus irmãos Você só deu ilusão Você só deu ilusão Fazer o que? Se você quer Mais ninguém Mas ninguém viu Mas meu sentimento tem que valer Mereço que chore sempre por mim Toda manhã Quero ser mais forte Mas sou ninguém Sou comida e gente Nas suas mãos Eu quero não Eu quero não Menina eu quero não Eu quero não Menina eu quero não O que será que tá te ofendendo? Eu não preciso nem dizer Talvez você esteja se acabando E eu esteja me alterando Tanta raiva de você Porque você trocou seu telefone Se eu peço pra você Você me xinga Se não me dá Então eu me altero Se for pra brigar Não quero Esqueça a minha vida Não quero te ver Não quero te odiar Eu vou desistir do sonho Que dia pra nós te amar Não quero te ver Não quero Não quero te dar Eu vou desistir do sonho Não quero te ver Não quero te ver Eu vou desistir do sonho Se eu peço pra você Se eu peço pra você Você me xinga Boa dançar Se não me dá Então eu me altero Se for pra brigar Se eu peço pra você Eu vou desistir do sonho O que tinha pra nós se amar Não quero te ver Não quero leva a ponta Pedi pra você no jogo Me fez de tonta Não quero te ver Não quero te odiar Eu vou desistir do sonho O que tinha pra nós se amar Não quero te ver Não quero leva a ponta Pedi pra você no jogo Me fez de tonta Me fez de tonta Veja que amor Meus fãs não quis deixar você brigar comigo E fechou com a sua cara Veja que amor Os fãs querem que eu seja uma garota Sem orgulho e sem uma mágoa Veja que amor Meus fãs não quis deixar você brigar comigo E fechou com a sua cara Veja que amor Os fãs querem que eu seja uma garota Sem orgulho e sem uma mágoa Veja que amor 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 Veja que amor 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 Perdoa meus amores Desculpa mas sou fraca Na minha vida o que eu vejo É muita desgraça Nas pernas um tumor No dedo minha encravada E vou sofrer assim De uma atividade ingraça Será que a minha história tem um açaí? Mas amo todos vocês porque são a minha vida Veja que amor Meus fãs não quis deixar você brigar comigo E fechou com a sua cara Veja que amor Os fãs querem que eu seja uma garota Sem orgulho e sem uma mágoa Veja que amor Meus fãs não quis deixar você brigar comigo E fechou com a sua cara Veja que amor Os fãs querem que eu seja uma garota Sem orgulho e sem uma mágoa Veja que amor 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 Oh Veja que amor 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 Oh Perdoa meus amores Desculpa mas sou fraca Na minha vida o que eu vejo É muita desgraça Nas pernas um tubo No dedo e a minha encravada E vou sofrer assim Por mais que vida é ingraça Será que a minha história tem um açaí? Mas amo todos vocês porque são a minha vida Veja que amor A inconfudível Veja que amor Veja que amor Veja que amor Olha não consigo acreditar Que falei mal de você Era só tristeza e raiva Mas não queria te perder E olha como estou Tô solitária de você É a porta do amor Abrindo para nós E nossos amigos Nos juntaram Pra viver juntinho a nós É a voz do amor Mudando tudo em fim Juntando dois amores Que tem medo Pra não sofrer tanto assim Vem se apaixonar Foi só um vacilo Coração Que me fez sofrer assim Quando dei por mim Chorava mais Só queria Tê-lo aqui E olha como estou Tô solitária de você É a porta do amor É a porta do amor Abrindo para nós E nossos amigos Nos juntaram Pra viver juntinho a nós É a voz do amor Mudando tudo em fim Juntando dois amores Que tem medo Pra não sofrer tanto assim É a porta do amor É a porta do amor Abrindo para nós E nossos amigos E nossos amigos Nos juntaram Pra viver juntinho a nós É a voz do amor Mudando tudo em fim Juntando dois amores Que tem medo Pra não sofrer tanto assim É a porta do amor É a porta do amor É a porta do amor Porta do amor Ai como eu queria Tanto um dia te ver Não aguento mais A minha vida é sofrer Porque não se importa Volta Tudo está tão frio Peço que volte depois Sinta a tua falta Quando falo de nós dois Choro por você Quando chega a noite Basta aquele pão com queijo Rolo pela cama Agarrada com o cego Não quero mais falar Peço meus amigos Para ir na minha casa Mas eles me falam Para de sofrer desgraça Quero mais não dar Ai que vontade de falar com você Uma palavra eu só ia dizer Que te amo, te amo, te amo Quero pedir para que possa voltar E dar um fim nessa agonia que tá Queimando, queimando, queimando Quando chega a noite Basta aquele pão com queijo Rolo pela cama Agarrada com o cego Não quero mais falar Peço meus amigos Para ir na minha casa Mas eles me falam Para de sofrer desgraça Quero mais não dar Ai que vontade de falar com você Uma palavra eu só ia dizer Que te amo, te amo, te amo Quero pedir para que possa voltar Quero pedir para que possa voltar Me dar um fim nessa agonia que tá Queimando, queimando, queimando Ai que vontade de falar com você Uma palavra eu só ia dizer Que te amo, te amo, te amo Quero pedir para que possa voltar Me dar um fim nessa agonia que tá Queimando, queimando, queimando Meu Deus É o fim 저kem Que minha vontade é Impulsar Obra Queimando, queimando Mesmo Minus ! Minus 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada. O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.